Olá, Mappo! O tutorial de hoje vai ser narrado, tá? Então a gente começa com a paleta de iluminadores e o tom mais claro E passa ele bem abaixo da tua sobrancelha E também no cantinho lacrimal pra dar aquela iluminada bem babada que a gente gosta E em seguida, mana, eu venho com uma paleta, essa é a Le Blanc da Eudora, tá? Primeiro a gente tira o craquelado do olho com a esponja Depois a gente vem esfumando com marronzinho, marrom médio Esse é o tom chocolate dessa paleta, muito maravilhoso, esfuma super fácil Vai ter resenha dela aqui no canal, tá bom? Vem com um pincel bem fofinho e espuma, é, espuma é ótimo Esfuma ela por toda a tua pálpebra móvel e fixa Depois do negócio muito bem esfumado, eu venho com o delinhador em gel Esse é o Blanc da Eudora, com um pincel bem fininho E eu vou fazer um delineado gatinho com o rabinho dele super puxado Mas eu vou respeitar o tamanho da minha pálpebra móvel que é bem curtinha, tá bom? Depois que eu fizer isso, eu venho puxando o delineado na parte de cima Acima do meu côncavo Mano, se fazer o delineado normal já é difícil Esse aí a gente nem respira É bem mais difícil Mas com o treino a gente consegue, tá bom? Com uma sombrazinha metalizada dourada, eu venho fazendo um segundo delineado por dentro desse gráfico que a gente fez Presta bem atenção no que eu tô fazendo aí E faz exatamente assim, desse mesmo jeitinho Aí vai ficar uma fitinha de glitter douradinha bem legal, bem maravilhosa Fica muito bonitinho Quando bate a luz o reflexo fica top Depois eu volto com o pincel do delineador preto E venho só ajeitando assim pra deixar um acabamento bem bonitinho Depois eu faço um biquíni tipo como se fosse do Foxy Eye com a sombra dourada O bom que o aplicador dela é bem fininho Então, lápis, bege ou pode ser o branco se tu tiver Eu passo na linha d'água, passo bastante porque eu queria bem esse efeito E logo em seguida eu venho com a mesma sombra marrom que eu usei na pálpebra E vou esfumando rente os cílios inferiores Eu esfumo até chegar num tom que eu quero Eu deixei exatamente o mesmo tom Máscara de cílios Cílios postiços E olha só, querida Tô pronta E aí, me diz aqui nos comentários o que foi que tu achou desse delineado Se tu já fez Se tu gosta, se inscreve no canal A gente se vê no próximo vídeo Beijo